O jogo é muito difícil, como já se esperava, mas o Arouca esteve tão perto de vencer a partida. Sim, nós trabalhamos bem o partido, fizemos o que tínhamos que fazer, como tínhamos que jogar aqui. É muito difícil ganhar aqui, já se viu, mas o intentamos até o final. A equipa marca já perto do fim, mas depois o jogo está parado muito tempo, vai se tornando um jogo muito comprido, torna-se difícil resistir. Sim, é muito difícil aguentar o resultado aqui, é um campo muito complicado, e eu, que me lembro, em minha vida nunca havia visto 20 minutos de descuento. Acho que é a primeira vez que o vejo, mas, bom, se deu assim, o árbitro decidiu isso, eu acho que nós fizemos um bom partido e temos que seguir nesta linha. O facto de terem visto que o Porto, nas últimas semanas, tinha conseguido marcar quase sempre no tempo de compensação, trazia-vos mais preparados também mentalmente para isso? Sim, ao final sabíamos que os partidos se lhes estavam complicando, mas como a todos na liga, é uma liga difícil, muito competida, e tem que pelear os partidos até o final. Se a eles lhes está gostando e estão sacando o ponto nos últimos minutos, o que nos vai esperar a os demais? A nível pessoal, o Cristo não se pode dizer que não seja um jogador habituado a jogar em grandes clubes, em grandes estádios, mas é especial marcar aqui na casa de um dos maiores clubes. Sim, é especial marcar sempre, e mais para ajudar ao equipe a pontuar, hoje serviu para que o equipe sumara um ponto, e enquanto o equipe siga subindo, eu mais que encantado.